Impressionante, né? E a chuva forte também atingiu a região metropolitana aqui de Curitiba. Duas escolas tiveram que ser esvaziadas. Estamos na escola Heitor Vila Lobos, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, 600 crianças estudam no período da tarde e todas tiveram que sair às pressas por conta da chuva, que tomou conta da água, que tomou conta da escola. Neste momento, os funcionários fazem a limpeza do local. Muito barro, muita água entrou aqui na escola. Olha, o Núcleo Regional de Educação está fazendo um levantamento do número de escolas atingidas. Das 167 escolas, entre 10 e 20 foram parcialmente alagadas. Duas dispensaram os alunos devido às chuvas.